Você quer uma vida normal de adolescente? Eu tenho uma notícia pra você. Você não é normal, Doris. Quem é Doris? Ah, sou eu. Será que este é o lugar certo pra ele? Você falaria isso de qualquer lugar? Meu irmão tá morrendo. Ele não fala anos. Ah, eu sinto muito. Minha esposa já morreu. Meu pai também morreu. Tinha três anos. Nossa, isso não é uma competição. Acho que vou começar a dormir na Sun Coast pro seu irmão não ficar muito sozinho. Ele é meu filho. Quando ele sente dor, eu sinto dor. Eu sou sua filha também. Pelo amor de Deus, me dá um tempo. Podem ir pra minha casa. Se querem um lugar pra festa, a minha mãe não vai estar lá. E vocês podem fazer o que quiserem. Nossa, eu tenho que contar pra todo mundo. Mas quem é você? Todo mundo fala que esse bairro é assustador, mas tipo, quando você tá nele, não é tão assustador assim. Obrigada. É muito difícil cuidar de pessoas doentes. Às vezes precisa de uma pausa. Eu desafio o Nate a beijar a Doris. Ele podia ter morrido e você não tava aqui. Quando seu irmão for embora, acabou. E você vai sentir falta de cuidar dele. Vai sentir falta de tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. A gente vai se divertir de novo. Você e eu. Vou aprender a ser divertida de novo. Doris. Nome de senhorinha. Era o nome da minha avó. Ela morreu no dia que eu nasci. Meu Deus, tem alguma conversa com você que não seja super depressiva, na boa.